Vem novinha do Antares que hoje eu te conquisto Vem novinha do Antares que hoje eu te conquisto Fica parado e faz a posição Senta no colo do Bisco Sobe no colo do disco, senta no colo do disco Esse é o novo aquecimento Se cor, se cor, se cor, se cor, se cor, se correu O bicho pega, se fica, o bicho corre Tenta no colo do disco Vem novinha do Antares que hoje eu te conquisto Vem novinha do Antares que hoje eu te conquisto Fica parado e faz a posição, faz a posição, faz a posição Tenta no colo do bicho, sobe no colo do bicho Senta no colo do bicho, sobe no colo do bicho